Bom dia, Jesus! Que nessa oração da manhã, nessa reflexão do dia, na mensagem de Deus para você, haja luz para as trevas que porventura estejam aí no seu coração. Olha, a Bíblia diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, quantas trevas existem dentro de nós. A boa notícia é que Jesus é a luz. Jesus quer iluminar a sua vida. Jesus quer dissipar toda a escuridão que hoje oprime o teu coração. Um dia desses eu encontrei uma jovem que eu não via há muito tempo. Jovenzinha, sim, mas fazia tempo que eu não via. Quando eu encontrei, cheio de piercing, cabelo todo colorido, tatuagem para todo lado, aquele negócio. Sabe o que acontece? Ela está ferida. Ela está ferida. Magoada. E por isso, ela apresenta a dor dela dessa maneira. Talvez um religioso fosse acusá-la. Talvez um religioso fosse apontar o dedo, dizendo que está apostatada, que é filho de Beuzebú. É só uma criatura linda, ferida. Quando você olha os estereótipos, você precisa entender uma coisa. Por trás de cada adulto difícil, existe uma criança ferida. Uma criança que não foi amada. Uma criança que não foi cuidada. Uma criança que não foi protegida. Uma criança que foi abusada. Uma criança que foi esmiuçada, estraçalhada. É por isso que existem tantas coisas boas nos piores de nós. E tantas coisas ruins nos melhores de nós, que não cabe a nenhum de nós julgar a qualquer um de nós. Mas hoje, eu quero declarar uma bênção hereditária sobre a tua família. Fique comigo até o final. Eu quero orar com você. Uma oração de paz. Uma oração de proteção, de libertação. Nós vamos clamar na oração da manhã, juntos aqui. Se você tem um pedido de oração, já escreva nos comentários. Pode escrever. Não importa onde você esteja vendo esse vídeo. Deixe o seu pedido de oração. Permita que todo o ministério aqui possa orar por você. Vamos juntos clamar a Deus. Vamos juntos pedir ao Criador dos céus e da terra que nos oriente no dia de hoje, que blinde a nossa família. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Todo ministério é no YouTube. Se você acompanha o Bom Dia Jesus no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, venha para o YouTube. No YouTube você encontra o Bom Dia Jesus, o Boa Tarde Jesus, o Boa Noite Jesus. Aqui a gente prega o Evangelho todos os dias. Não tem férias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque Cristo tem pressa. E nós precisamos pregar o Evangelho. Olha só, abra a sua Bíblia, se você puder, no Salmo 112. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, a partir do verso primeiro, que diz assim, Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa e a sua justiça dura para sempre. Eu fico maravilhado, porque a Bíblia diz assim, Se você guardar os meus mandamentos, se você seguir a Bíblia, não é seguir igreja, não. Não é seguir pastor, nem padre. Não é seguir ideologia. Não é seguir filosofia. Não é seguir placa de igreja. Se você seguir verdadeiramente ao Senhor, se você tiver grande prazer nos mandamentos de Deus, há uma promessa para os teus filhos, para os teus netos, que diz assim, Serão uma geração abençoada de homens íntegros, de grande riqueza. Sua descendência, eles serão poderosos na terra. Veja, quando você escolhe a santidade, você abençoa gerações que talvez você nem venha conhecer. Talvez eu esteja recebendo uma unção da minha bisavó, que eu não conheci. Você entende isso? Muita gente está preocupada com maldição hereditária, mas a Bíblia declara das bênçãos hereditárias, não de maldição hereditária. Só que é óbvio, se você nega as bênçãos, você nega as maldições. Se você nega as maldições, você está negando as bênçãos. Se você escolher viver uma vida louca, uma vida bandida, se você escolher uma vida torta, uma vida que não quer nem saber de Deus, é claro que você também está plantando para gerações que você não conhece. mas se você dobrar os teus joelhos, clamar pelo sangue de Cristo na tua vida, se você implorar por libertação, se você implorar pelo perdão dos seus pecados, e você amar os mandamentos de Deus, seguir a Bíblia, seguir Cristo como o primeiro, o último e o melhor na sua vida, teus filhos serão abençoados, teus netos, teus bisnetos, Deus faz misericórdia até mil gerações daqueles que o amam. Por isso a importância, não importa se a sua idade, se você é criança, se você é adulto, clame ao Senhor, clame pelo sangue de Jesus, porque você receberá as bênçãos nessa vida, receberá as bênçãos na eternidade, e você será a bênção para gerações futuras. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua vida, eu declaro vitória no dia de hoje, eu declaro bênçãos de Deus, eu declaro que o bem vencerá o mal, eu declaro que toda doença maligna de origem espiritual seja repreendida pelo poder do sangue de Cristo, e eu declaro em nome de Jesus, que as promessas bíblicas se cumpram na minha vida e na sua vida. Amigo e amiga, se esse vídeo abençoa você, se esse ministério cuida da tua vida espiritualmente, cuide desse ministério também, abençoe esse ministério também, você pode fazê-lo. Uma das maneiras mais simples e fáceis é através da chave Pix, que aparece aqui, ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Faça a sua oferta, a sua doação, exerça a sua fidelidade cristã, e vamos juntos pregando esse evangelho. Vamos juntos agora, nesse momento, amar o Senhor. bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos te obedecer, queremos amar teus mandamentos, e pedimos que o Senhor abençoe as gerações futuras, que o Senhor cuide de cada uma delas, e que elas recebam as bênçãos dessa oração, mesmo que elas ainda não existam. mas nós entregamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos familiares futuros, das gerações futuras, nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Desde já, nessa manhã, nesse dia, onde temos a certeza da Tua companhia, do Teu amor, da Tua graça, pedimos que o Senhor nos proteja, que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor afaste de nós toda a tentação, que o Senhor nos ajude a resistirmos ao mal, e que possamos pregar o Teu Evangelho juntos. Abençoe, Senhor, cada pedido de oração, nessa oração da manhã. Abençoe cada doador, cada ofertante, para que possa, a Deus, ter seus recursos multiplicados pela Tua graça e amor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu te encontro hoje no YouTube, Ivã Saraiva Sete, no Boa Tarde Jesus, às quatro horas da tarde, hein? Encontro marcado. E jamais se esqueça, Deus é Sua força e fortaleza, e é Ele quem desembarassa perfeitamente o Seu caminho.